Já é carnaval sim, Teresina! O baile da Imperatriz, uma festa promovida pela jornalista e colunista social Roberta Rocha. Ela reúne a sociedade de Teresina para fazer uma festa de carnaval. Quem não gosta de brincar o carnaval, não é isso? Então, as mulheres da sociedade, todas produzidas, os homens, cada um fantasiado, exatamente para fazer o diferencial. Já é carnaval em Teresina, a alegria chegou, o reinado de Momo está aqui. Então, a partir de agora, a gente vai mostrar para você essa linda festa de carnaval aqui em Teresina. É brincar carnaval é preciso, nesse estilo, melhor ainda, não é isso? Muito bom, Mariano! Nosso grupo de amigas estamos unidas com uma festa que não tem em Teresina, que não tem no Piauí, primeira vez. Com certeza é uma festa que vai se confirmar. Boa demais! A festa está maravilhosa, tudo muito bem organizado e nós estamos aqui para divertir. O carnaval é a festa da alegria, da animação, do congraçamento, de encontro com as pessoas, é uma festa popular, então tem todo esse sentido positivo. É lembrar os carnavais antigos, os blocos, eu vou enragear os blocos para se lembrar antigamente, né? Marilda, é um momento legal, é uma festa linda, não é isso? A festa é lindíssima, muito boa a festa, muito alegre, contagiante. A Roberta está de parabéns com essa festa linda, as pessoas estão vestidas a caráter, com essas grandes atrações aqui, trazendo, resgatando o samba, o frevo, as marchinhas, está muito bacana. Festa bonita, a decoração também é preciso ser bonitosa, a decoração linda que você está vendo aqui. Tudo isso mágico aqui feito pela minha querida Raquel. Você vai ver a sua criatividade e traz para casa, é isso? É verdade, eu estou muito feliz com o resultado. A galera agradecer a Roberta Rocha por ter me dado essa oportunidade, de mostrar o nosso trabalho, tanto de decoração como de toda a estrutura. Bem, eu estou aqui com a anfitriã da noite, ela, jornalista e comunista social, Roberta Rocha. Roberta, que festa deliciosa! A gente precisava desse momento carnavalesco em Teresina. Obrigada, Mariana. Teresina merece, Teresina merece um resgaste do carnaval. É marchinha, carnaval é isso, é marchinha, é carnaval, é samba, é música de qualidade. Agora o bacana de tudo isso é que a gente está vendo realmente a sociedade presente, as pessoas felizes, vai ter o show do Neguinho, da Beija-Flor. Fazer uma festa não é fácil, mas você está fazendo com toda a categoria. Nesse momento eu tenho certeza que você deve estar se sentindo muito feliz. Eu estou muito feliz, Mariana. É o resultado de um trabalho árduo. Foram dois meses trabalhando em cima dessa festa. E você que trabalha com a feijoada, que é tradicional e Teresina, você sabe o trabalho que dá. Então, é as pessoas acreditando no nosso trabalho e o restado daqui. E eu ir, o carnaval é a maior festa brasileira. É uma festa de alegria, beijo na boca, violência zero. E o Pioense, segundo até agora, o que me demonstrou, são pessoas super receptivas, gostam de festa e eu acredito que vocês vão ter assim um carnaval maravilhoso, sem violência. Beijo na boca, alegria, alegria. Beleza, beleza. Um bom carnaval. É alegria contagiante. Hoje é carnaval. Carnaval é isso. É negu da beija-soa ali no palco. Todo mundo vendo ele aí. Então, eu vou encerrando minha matéria, que eu também vou cair no samba, ó. É negu da beija-soa ali no palco. É negu da beija! É negu da beija!